Música Ai, estou cansada Ainda bem que eu vim brincar aqui no quarto, viu? Aqueles meninos lá Só ficam me enchendo o saco Eu não posso nem falar no telefone que eles reclamam E eu adoro brincar com esses meus cones Ai, o meu cunha passa a ter um pouco de letra Ah, esqueci Tem também minha casinha de bonita Que eu gosto muito Ai, eu acho que eu vou lá brincar na minha casinha Eu vou levar meus cones comigo Ai, boa ideia, eu deixei lá Ai, meus cones já foram Agora deixa lá na minha casa Ah, esqueci, vou pegar minha LOL Ai, que delícia Deixa lá, deixa lá Espero que vocês gostem da minha LOL Ai, minha casinha linda Ai, mas bem que a mamãe falou que estava toda bagunçada Que era para eu arrumar Ai, eu vou arrumar minha casinha Então, olha, gente Como a minha casinha é linda Eu vou arrumar e chamo vocês para ver, tá bom? Pronto, agora eu vou pegar e vou arrumar minha casinha E vou mostrar para vocês Olha, gente, como ela é grande, ó Tem muita coisa para arrumar Ainda eu vou colocar os móveis Os móveis das minhas LOLs Os meus bichinhos Já chamo vocês para vocês verem, tá bom? Ai, meu Deus, eu acho que está ficando lindo já Aí, depois de arrumar, eu vou mostrar para vocês Ainda eu vou mostrar para vocês Aqui tem um quarto para LOL Com a bebezinha lá no berço Aqui é um cantinho dos meus anorais Aqui é o banheirinho Aqui é a sala E aqui é a cozinha Ah, eu vou mostrar a área dos pôneis também Olha, gente Muito, muito, muito linda a casinha que eu abordei Eu já mostrei para vocês os cômodos Como que estão lindos Ah, e aqui que eu esqueci de mostrar para vocês Onde eu estava sentadinha aqui, ó Os meus pôneis, ó É a minha área dos pôneis Ó, tem uns matinhos aqui para eles comerem E lá a casinha está toda arrumada Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar brincando Porque eu gosto muito de brincar com as minhas locas Os meus animaizinhos E eu vou passar aqui o dia brincando com elas Tá bom, gente? Já que os meus irmãos estão lá na sala, né? Deixa eles lá Daqui a pouco a mamãe chega e vai lá cuidar deles Vou mostrar para vocês de novo O quarto dos animais O banheirinho O quartinho aqui é muito louco E tem um bebezinho ainda lá Do like Não é lindo? Ah, eu amo brincar de novo E os meus pôneis lindos aqui, ó Ó, como são lindos Eu amo Não esquece de compartilhar Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de compartilharem E não esqueça também Deixa seu like É muito importante para nós E vamos fazer vídeos mais legais Cada dia a mais, tá? Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau, gente